Então, vou te passar então a localização. Demora não, hein? Não, não. Tô chegando lá já, já tô te passando a localização já. Deixa eu, um abraço. Puto. Ah, parece que a gente vai conversar com ele. Então, vamo abastecer, meu filho. Abastecer, né? Quer um 360 antes ou talvez não? Porque era, por gentileza. Você quer ele mais padrãozinho, mais tranquilo, ou você quer ele mais... Ah, já chamo mecânico. Peraí. Por favor. E aí, chefe? Consegue da carona, ele, chefe?